E aí pessoal, eu sou o Carlos Alicara, no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como se faz um bem casado, gelado. Esses aqui são os meus ingredientes que eu vou estar usando aqui no meu bem casado. E para você não perder nenhum passo daquilo que eu vou fazer, confere o vídeo até o final que eu garanto que você não vai se arrepender e que assim que terminar o vídeo você vai comprar essas coisas aqui para tentar fazer para a sua mulher, para o seu filho, para o seu pai, para a família toda, eu garanto. Vamos para a receita pessoal, vamos ter que usar aqui ó, 300ml de leite, 4 a 5 colheres de chocolate em pó, granulado que é para dar toque final no nosso bem casado, 2 colheres de manteiga, margarina, creme de leite, 1 caixinha, 200 gramas de coco ralado e 2 caixinhas de leite condensado. Mas aqui é só a primeira. Bom gente, aqui nós vamos adicionar aqui o leite, uns 300ml de leite. Então vamos adicionar aqui agora o coco ralado e o nosso leite condensado e vamos estar ligando aqui o fogo, já adicionei todos eles aqui, vou estar ligando aqui o forno com fogo baixo e vamos estar mexendo ele aqui e está deixando ele no ponto de brigadeiro. E já eu volto com vocês pessoal, pronto gente, aqui deu ponto, vamos estar tirando aqui, só tomando cuidado porque as vezes começa a espirrar e é isso mesmo, só tomando cuidado com isso porque as vezes começa a espirrar, mas já deu ponto, como vocês podem ver aqui ó, você consegue até ver o fundo aqui ó, esse é o ponto de brigadeiro, vamos estar tirando aqui e está colocando a travessa. Aqui está galera, já colocamos aqui na travessa, vamos partir agora para o próximo passo que é fazer o brigadeiro de chocolate, vamos estar adicionando aqui uma caixinha de creme de leite, o leite condensado, adicione os ingredientes com a panela fria antes de ligar o fogo, é essencial, chocolate em pó, vamos ligar o fogo e mexa bem antes de você ligar o fogo, para dar aquela misturada e vamos estar ligando o fogo, desculpa, vamos estar ligando fogo baixo, vamos estar mexendo aqui, ligamos o fogo baixo e vamos mexer até dar o ponto. Este é o ponto do nosso brigadeiro, nosso chocolate e aqui no finalzinho é opcional, se você quiser colocar a margarina, você coloca, não está colocando aqui que é para dar aquele brilhozinho a mais, entendeu, eu vou aqui desligar o fogo, não precisa nem ela está com o forno ligado para colocar ela, que ela vai derreter e dar aquele brilho, está desligando aqui e está colocando a margarina, e como você viu, ela já está derretendo sozinha, e já está dando aquele brilho, agora gente, a gente vai finalizar o nosso bem casado, aqui está o granulado e vamos estar passando aqui em cima aqui, que é para dar aquele gostinho a mais o nosso bem casado, você coloca aí a maneira que você quer, quer bem muito, pouco, aqui está pessoal, terminando o nosso bem casado, vamos estar ligando aqui na geladeira, até ele ficar gelado, e quando terminar eu volto com vocês. o nosso bem casado, eu vou estar experimentando aqui agora, para ver como é que ele ficou, se realmente ficou gostoso, para quem está fazendo dieta, eu não aconselho isso aqui não, lembrando que isso aqui está uma delícia, está muito gostoso, vou voltar a experimentar aqui de novo, porque eu não consigo mais parar de comer, está muito bom, realmente gostoso demais, e quero pedir para vocês que querem assistir o vídeo até aqui, quero pedir para vocês que por favor se inscrevam no canal, deixem seus joiais se gostaram do vídeo, compartilhem com seus amigos, sua família, eu vou ficando por aqui, até a próxima, e... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí